Estamos de volta com o Jornal da Record, a nova pesquisa Real Time Big Data, feita com exclusividade para a Record TV, mostra como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa mostra que Eduardo Paes, do DEM, tinha 19% em 14 de agosto e agora subiu para 23%. Romário do Podemos caiu de 25% para 15%. Garotinho, do PRP, oscilou de 14% para 12%. Pela margem de erro, Romário e Garotinho estão empatados em segundo lugar. E Índio da Costa, do PSD, que oscilou de 6% para 5%. Está empatado com Tarcísio Mota, do PSOL, que foi de 3% para 5%. Márcia Tiburi, do PT, estava com 3% e agora aparece com 2%. Está empatada com Pedro Fernandes, do PDT, que também oscilou de 3% para 2%. Marcelo Trindade, do Novo, manteve os 2% da primeira pesquisa. Wilson Witzel, do PSC, manteve 1%. André Monteiro, do PRTB, não pontuava e agora está com 1%. Deise Oliveira, do PSTU, também chegou a 1%. Brancos e Nulos seguem em 20% e os indecisos foram de 4% para 11%. O Real Time e Big Data fez simulações de segundo turno. Romário está com 40% contra 30% de Eduardo Paes. Brancos e Nulos somam 26% e os indecisos são 4%. Em outro cenário, Romário chega a 42% contra Garotinho, que está com 18%. Brancos e Nulos, 31% e indecisos, 9%. Mais uma disputa. Paes aparece com 38% contra Garotinho, com 18%. Brancos e Nulos somam 30% e os indecisos são 14%. Vamos agora aos números da rejeição dos candidatos. A de Garotinho está em 52%, Eduardo Paes, 30%, Romário, 28%, Tarcísio Mota, 22%. A rejeição de Índio da Costa é de 21%, a de Márcia Tiburi, 19%, e Pedro Fernandes tem 18% de rejeição. Wilson Witzel é rejeitado por 15% dos entrevistados. O mesmo índice de Marcelo Trindade. 13% dos eleitores não votariam em Luiz Eugênio Honorato, do PCO, com o mesmo índice estão Deise Oliveira e André Monteiro. 8% não rejeitam ninguém. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2 mil pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro. E essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.